E para dar celeridade aos trabalhos, o Paroco da Catedral montou uma oficina bem ao lado da igreja. Aqui é feito o processo de peneiramento. A parte mais grossa da areia é retirada e a mais fina depois passará por um processamento de coloração, o que ajudará no embelezamento dos tapetes que serão confeccionados ao longo da avenida. Apesar da idade avançada, Dona Carmelina faz questão de contribuir como pode. É muito agradável a gente prestar serviço para a igreja, porque na nossa idade também é muito bom, porque faz bem para a saúde. Ao longo do percurso, serão colocadas bordas que seguirão este padrão aqui, o cálice e um peixe, para poder facilitar o trabalho. As paróquias reunidas conseguiram confeccionar 10 formas destas daqui e serão distribuídas entre os grupos para a produção. A confecção dos tapetes começará por volta das 18 horas desta quarta-feira, com participação de grupos de igreja e instituições parceiras. A festa de Corpus Christi é uma das principais homenagens dos cristãos católicos a Jesus Cristo presente no pão eucarístico. Bem, esta integração das quatro paróquias é primeiro para representar e dinamizar a festa da Eucaristia, que é a festa da comunhão. Então, o corpo de Cristo é, digamos assim, aquele que traz a comunhão na igreja. A Eucaristia é que nos faz unir com Cristo e, claro, para estarmos unidos com Cristo, precisamos também estar unidos entre irmãos. Desde o ano passado, o evento ganhou mais força após as quatro paróquias de Bragança se unirem para promover uma única festa. Então, esta iniciativa de fazermos as quatro paróquias juntos, seja para o embelezamento da festa, seja também para motivar a maior participação dos fiéis à festa de Corpus Christi, é também uma maneira da igreja estar unida, de estar comungando não só o corpo de Cristo, mas comungando ideias, comungando a religião, comungando o amor de Deus, comungando tudo aquilo que nós fazemos juntos. Então, esse é o objetivo, essa iniciativa, desde o ano passado e também deste ano, a gente espera que continue ainda essa integração das quatro paróquias. A procissão que até 2017 acontecia em percurso tradicional, desde o ano passado, tem trajeto alterado e a Avenida Naziazino Ferreira, a mais importante via do município, se mantém no cronograma. Ano passado, nós tínhamos decidido de fazer lá do tribo, decidido, mas era uma coisa mais monocrática. Este ano já foi mais dialogado com as outras paróquias, então deram a proposta e a maioria venceu para ser do perpetuo socorro. Então, este ano, nós vamos sair do perpetuo socorro, mas o objetivo é continuar sempre na Avenida, porque é um espaço mais amplo, é um espaço também que o tapete dá para ver um pouquinho mais o conjunto do tapete. Então, este ano, a gente vai fazer do perpetuo socorro, que inclusive a paróquia abraçou com muita alegria, muita disponibilidade. Então, a gente espera que a mudança de trajeto, ela é, digamos assim, irrisório para o verdadeiro objetivo, que é a gente também poder comungar essa participação. E para não dizer assim, ah, é sempre talvez da catedral ou sempre de uma outra paróquia, mas para dizer que é a integração de todas as paróquias. Por isso, a ideia este ano foi de sair lá do perpétuo socorro. No novo percurso, a procissão deve iniciar com a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às sete horas da manhã. De lá, segue pela Nazia Zeno Ferreira até o Corolão.